E o problema persiste, agora vai só aumentando, tá vendo agora que já são três linhas verdes, às vezes essa linha tá rosa, às vezes tá verde, às vezes ela aumenta mais, aqui ó, eu tô falando do Edge 30, um aparelho caro, e depois de um ano, ele começa a apresentar esses problemas aqui, ó. Essa linha verde na tela, que é um problema de ráfida, precisa trocar essa tela, e é extremamente caro, não há nenhuma condição da gente que compra, trocar, pelo menos pra mim, não consigo trocar essa tela, e se você vê um vídeo postado, o vídeo tem mais de mil, tem menos de mil visualizações, e mais de cem comentários de pessoas que estão com o mesmo problema, realmente aí é um problema de vício do celular, aparentemente. E todo mundo com o mesmo problema, mais de cem comentários em um vídeo pequeno, se você pesquisar aí, você vai ver que as pessoas realmente estão com um problema sério com esse aparelho, porque é uma linha que incomoda muito, porque ela é um verde reluzente, e chama muita atenção, incomoda demais pra quem tá usando o aparelho. E além dela, ela muda a cor, aumenta a espessura, diminui, só não faz sair da tela, sai um pouco as três, depois aparece uma só, e o problema continua aqui. Olha só, vou te mostrar aqui os comentários, alguns comentários que eu selecionei pra você ver, dos problemas das pessoas, em um vídeo que foi postado, falando desse Edge 30 da Motorola. Aqui ó, tá vendo, qualquer aplicativo que você abrir, não sai, não sai não, é um problema no celular mesmo. O que você abrir, tá lá, a linha verde, a bendita linha verde, incomodando bastante. Tá vendo? Agora tá mais fina, mas ela aumenta bastante a espessura, é que as pessoas falando, é muito comentário mesmo, falando desse, dessa linha, de outras linhas, e sempre após um ano, completar um ano em 15 dias, um ano e dois meses, mais ou menos, aí o problema começa e não resolve, Ninguém conseguiu resolver com a empresa, não, pelo que eu vi aqui, pelos comentários. E esse aparelho não sofreu nenhuma queda, nem nada, você tá vendo que a tela tá intacta, então é realmente um problema do aparelho, da fabricação, sei lá de que, mas a gente, infelizmente, não consegue ajuda. Você conseguiu alguma ajuda? Deixa aqui nos comentários pra gente fazer também.